Olá fera, aqui é o professor Rodrigo Dantas. Antes de mais nada, você que está assistindo nosso vídeo, não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos a nossa dica de hoje relacionada à geometria. Olha só, quando a gente vai calcular a área de um triângulo, nós aprendemos diversas fórmulas para calcular essas áreas. Só que a maioria das fórmulas sempre consiste em você saber a altura do triângulo e um dos lados do triângulo. Eu vou te dar uma dica para você calcular a área de um triângulo sabendo apenas os lados do triângulo, a medida dos lados do triângulo. E isso vai servir também para quando você não tiver como calcular a medida desta altura. Então, você vai ter a medida dos lados do triângulo, mas não vai ter nenhum recurso para poder calcular a altura do triângulo. Então, tem uma fórmula para você calcular esta área chamada fórmula de Eron. Esta fórmula calcula a área de um triângulo utilizando apenas as medidas dos lados. Como é que consiste essa fórmula? Vamos a ela. Inicialmente, você vai calcular o semiperímetro do triângulo, que seria a semissoma dos lados. Você vai somar os lados, lado A mais lado B mais lado C e dividir tudo por 2. Tendo esse resultado do semiperímetro em mãos, você vai para cálculo da área. A área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro, este aqui que você determinou, vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Esta fórmula, Fera, funciona para qualquer triângulo. Não existem exceções. Então, Fera, valeu, muito obrigado por assistir nosso vídeo e até a próxima dica.